pedi que os amigos que estão acompanhando pelas redes sociais avisem aí para a nossa querida Ana Paula e ao Pablo casal que está nos ajudando aqui, se o som está chegando bem se eles conseguem escutar bem, eu estou ficando na frente do projetor dá pra ver aqui direitinho? é porque eu sou muito grande, 1,90m aí a gente cobre, né? então meus amigos, quero expressar minha alegria, minha gratidão a comissão regional 15 da Federação Espírita Pernambucana a pessoa do Pedro, Lins e toda a equipe de apoio, de trabalho são tantos voluntários anônimos que não aparecem, não é? eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários vamos lá, que palmas, presta há tantos meses já trabalhando eles não aparecem aqui, não ganham os créditos aqui da terra mas ganham os créditos dos céus quero agradecer penhoradamente também a Federação Espírita Pernambucana a pessoa do nosso querido Edinar Santos está aqui representando a Federação nosso querido Edson, o presidente está enfermo, está doentinho mas vai se recuperar e está precisando das nossas orações do nosso apresse do nosso apoio vamos continuar vibrando para que ele se recupere prontamente e possa estar conosco o mais rápido possível meus queridos amigos a gente tem um tema hoje desafiador falar sobre Brasil, coração do mundo Padre do Evangelho e a gente então tem essa programação falar de 14h45 até as 15h45 e eu perguntei ao Pedro se em vez de eu falar aquelas considerações finais aqui depois das respostas perguntas e respostas sem poder fazer antes porque a gente fala 1h15 em vez de 1h faz o intervalo às 4h e aí depois a gente tem o grupo acorde enquanto isso eu fico estudando pesquisando as perguntas e respostas não é que vocês já entregaram para a gente depois do primeiro modo esse também não está muito espírita não esse microfone aqui não está tem outro? tem outro se tiver outro já pegue para mim que esse daqui a pouco vai falhar se tiver confio até melhor outro microfone então pessoal a gente vai falar então 1h15 a gente depois vai ter o grupo acorde e depois 30 minutos para perguntas e respostas sobre o tema elas vão ter que ser sobre o tema e vão ter que ser por escrito está certo? e só perguntas fáceis pelo amor de Deus as difíceis vocês podem fazer também mas aí a gente encaminha para Ednard para o Pedro para o Marco Lima lá da Federação Espírita Paraibana que também está aqui é artista também não é Marco? rapaz na Paraíba até os presidentes de federação são artistas só tem artista lá uma maravilha amigo querido então a gente vai ter esses momentos para a gente poder participar e como nós comemoramos agora poucos dias 160 anos da chegada do Consolador Prometido à Terra porque vocês sabem que no dia 18 de abril de 1857 Allan Kardec apresenta ele publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos marcando uma nova era para a humanidade eu não sou médium não sou médium ostensivo a gente tem muito mais inspiração apesar disso eu participei de um grupo de estudo educação da mediunidade na Comunhão Espírita de Brasília durante quase dois anos só melhorou um pouco a inspiração e a doação de fluidos que é a nossa vocação mas quando eu estava participando de um evento no interior de São Paulo em Presidente Prudente um espírito amigo me acordou de madrugada imagina de madrugada e eu acordei com uma vontade muito grande de escrever e sabia que aquilo não era meu eu tinha que anotar logo porque ia esquecer e como era 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo era 2014 vou trocar aqui Bernardo era 2014 esse aqui está pronto agora foi era 2014 então veio uma poesia sobre 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo a gente adaptou para fazer sobre os 160 anos de O Livro dos Espíritos mas é a mesma poesia que a gente vai ler para vocês em homenagem a essa época essa data tão importante para todos nós que foi agora recente dia 18 de abril vocês dão um desconto bem grande porque como eu falei sou médium iniciante atrapalhadinho a gente o médium sempre interfere na comunicação dos Espíritos e quando então é iniciante atrapalhadinho como eu imagino como a gente prejudica a comunicação eu vou pedir para o Renato para colocar uma música de fundo a música é Keno e D Maior de Pachebel tá para que a gente leia a poesia essa é o ponto 1 ali um tração para chegar ao fundo um tração um ponto 1 aquela ali um ponto não essa não é um tração essa é do final um tração ok essa é a ele e aí vai com o outro L agora como é que está o outro nome tem que começar o outro nome então a gente pode escutar a música coloca mais o outro nome na música por favor Espiritismo 160 anos de amor e luz um dia a nossa terra cansada de sofrimento envolvida em sombre guerra discórdia e desalento imploraram ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto que voltasse a ser florida que brilhasse o seu encanto cumprindo-se as escrituras um dia arraiu a luz o sol de uma nova verdade de amor de paz nasce Jesus o mundo então se renova a esperança se modifica refuge a boa nova a mensagem que vivifica desce aos circos os cristãos seus corpos tochas humanas agora não choram eles brilham sorrindo cantam os anas passados 18 séculos a treva antes vencida reina de novo na terra a mensagem for esquecida é então que o Cristo chama o menino rivail os céus então proclamam uma nova era surgiu chega o consolador prometido trazendo o evangelho de luz restaurado claro e limpo da promessa de Jesus a divina caridade do amor e do perdão nos convida a toda hora sejamos novos cristãos 160 anos de amor e luz enquanto o mundo se agita o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus com o santo espiritismo toda sombra se desfaz humildade trabalho consolo amor verdade paz o evangelho nos pede tão pouco lembremos de nossos irmãos que choram tristes sofridos levemos consolação meu amigo não te esqueças do tesouro que ele nos confia espar jamã cheias a paz e alegria recorda os compromissos que assumiste no além para que toda tua vida esteja no eterno bem não somente louvar pregando cantando ensinando mas sobretudo exemplificar o evangelho aperfeiçoando aproveitemos enquanto andamos sob a luz do consolador nada mais de desenganos mas as santas bênçãos do amor lembrando o Cristo Jesus a doutrina nos convida sois o fermento da maçã brilhe a vossa luz divulguemos o evangelho vivamos sua mensagem transformando o homem velho em fonte de claridades proclamemos a nova era de paz e renovação fazendo Jesus brilhar nas mãos e no coração então fica o convite deste espírito amigo ele não se identificou e a música Canon em D Maior de Paxiopel a gente pode fechar a música agora para a gente continuar bom meus amigos então a gente vai ter o nosso mini seminário na verdade uma palestra com perguntas e respostas o ideal seria que a gente tivesse dois dias pelo menos para falar sobre esse livro extraordinário pouco compreendido ainda pouco lido e ainda criticado e ainda criticado por alguns dos nossos confrases espíritas e não espíritas também mas a cada dia que passa a gente percebe como a mensagem que Humberto de Campos trouxe a terra pelas mãos abençoadas de Chico Xavier é extraordinária é relevante é um alerta é um convite do próprio mestre Jesus para todos nós então vamos avançar porque Humberto de Campos vocês podem e devem assistir as palestras e os seminários sobre esse tema do nosso confrade Haroldo Dutra Dias um trabalhador muito querido lá de Minas Gerais é talvez quem tem explorado o tema com maior profundidade cada palestra dele é diferente da outra sobre o mesmo tema e também do doutor Sérgio Tissen do Rio de Janeiro filho de Francisco Tissen que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira o doutor Sérgio inclusive nos cedeu os slides para que a gente possa fazer essa palestra eu assisti o seminário dele em Goiânia na radiação espírita cristã maravilhoso e ele o doutor Sérgio me encantei com o seu seminário será que o senhor podia me arrumar os slides não? porque eu estou cheio de coisa o Brasil sem aborto o Brasil sem drogas o Brasil sem azar ativistas da paz pela vida move paz movimento internacional pela paz e na violência as palestras as aulas a família e a gente então ele claro Nazareno com muita bondade ele nos cedeu os slides a gente vai utilizar alguns dos slides dele aqui mas Haroldo pergunta por que Humberto de Campos? bom a primeira coisa Humberto de Campos foi o que aqui na terra vocês sabem? jornalista escritor não é? um contista um cronista de primeira mão então aqueles que estiverem lendo o livro Brasil Coração do Mundo buscando ali um historiador não vão encontrar ali não está um historiador ali nós vamos ter um espírito que foi repórter que vai recolher as tradições do mundo espiritual ou seja as informações as lendas as histórias que circulam tradição é isso as lendas as histórias que circulam no mundo espiritual que ele frequenta Humberto de Campos ainda não é um espírito puro Emmanuel é um espírito muito evoluído mas ainda não é um espírito puro então nesta camada superior aqui próxima à terra há espíritos muito nobres capitaneados por Emmanuel que conduziram a toda aquela obra extraordinária de Chico Xavier e a gente vai ter obras maravilhosas por meio de Humberto de Campos das obras de Chico Xavier das tem um confio não aí pra gente arruma um confio pra mim é obsessão é obsessão eletrônica eu acho que tem muito médium aqui tem muitos trabalhadores espíritas muita energia todo mundo empalgado com o evento como é bom estar entre amigos não é meus irmãos os espíritos falam dessa grande alegria que é poder estar entre amigos aqui na terra nós já temos essa alvorada dessa alegria mas no mundo espiritual então libertos desse fardo desse escafandro que a gente está usando aqui na terra a alegria de estar com os amigos é intraduzível está lá no livro dos espíritos a gente vê como eles nos falam das alegrias de estar com os amigos então a gente vai ver primeiro lá não é uma obra de história não você vai encontrar muitos elementos históricos sim então o Humberto de Campos vai trazer obras maravilhosas e Chico Xavier vai dizer que a obra prima da literatura mediúnica que ele foi portador não era dele era sem dúvida alguma Paulo Estevam mas o livro que ele falava mais ao coração que ele tocava mais o sentimento é o livro Boa Nova porque lá a gente vai encontrar detalhes informações escritos por um imortal da academia brasileira de letras um homem que escreve como ninguém e ele vai falar de Maria de Nazaré vai falar dos apóstolos de Pedro de Bartolomeu de Joana de Cusa de Maria a convertida de Magdala um livro extraordinário leitura obrigatória para nós e ele vai trazer também esta obra em 1938 que foi uma surpresa para muitos de nós então é importante a gente ver porque vai falar da missão espiritual dos espíritos que estão reencarnando em solo brasileiro porque nós não somos brasileiros nós estamos brasileiros agora mas esse povo todo que existe no país mais de 200 milhões não são daqui viemos de várias partes do planeta e de outros mundos também sabemos disso pelo fenômeno da transmigração das almas então vamos ter aqui na terra no Brasil gente que veio da Inglaterra da França da Alemanha da África do Egito da Ásia do Oriente Extremo vamos encontrar vamos encontrar então em nosso país espíritos de todo lugar então não é ufanismo dizer não olha o Brasil não primeiro que não nós não somos brasileiros nós somos cidadãos planetários do universo todas as terras são santas todas as cidades são Belém e todos os dias são é Natal vai nos ensinar Francisco de Assis então é apenas uma conjuntura de espíritos que vem pra cá então vai Emmanuel em vez de escrever a obra ele convida um imortal da Academia Brasileira de Letras um espírito de alta envergadura porque dois anos depois da sua desencarnação ele já está escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier tinha uma facilidade muito grande de sintonia com Chico Emmanuel também revela isso no prefácio e vai trazer informações extraordinárias com a beleza da linguagem que somente os artistas os literatos os poetas como vimos aqui são capazes de expressar e é verdade vai nos falar então da proteção de Jesus pra esta terra que obriga esses espíritos a dedicação desse espírito evangélico chamado Ismael um anjo encarregado por Jesus de conduzir o nosso país e vai nos falar então de muitas coisas que vão chamar a nossa atenção e há realmente uma coisa diferente com o Brasil como é que Portugal minúsculo Portugal é um país muito pequeno mesmo na época das navegações ele não tinha tanta expressão de poderio bélico econômico não tinha não é uma superpotência propriamente dito como é que esse Portugal minúsculo conseguiu manter por 300 anos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados inteiros 8 mil quilômetros de praias de litoral que podiam ser invadidas por qualquer outra nação do planeta como é que aquele paizinho pequeno sem grandes recursos consegue manter um país gigantesco o Brasil é continental é gigante será que não tem uma intervenção espiritual outra coisa quando a gente vai ver que um dos reis de Portugal implanta a inquisição naquele país acho que é Dom João III e quer levá-la ao Brasil porque era também um instrumento de dominação os jesuítas que aqui estão abandonam todos os seus bens e vão dizer não não aceitam e a inquisição jamais chegou ao solo brasileiro aqui nós não tivemos inquisição enquanto que tivemos 400 anos 500 anos de inquisição em outros países na Espanha foi a mais dura de todas a distorção dos ensinamentos do Cristo por nós que éramos da igreja a inquisição não chegou não chegou ao Brasil e aconteceu praticamente sem guerras teve um um jornalista americano que estava no Brasil na época da abolição dos escravos e ele vai perguntar ele vai exclamar quando a princesa Isabel com uma canetada ela faz a abolição dos escravos claro que já vinha sendo aquilo tudo preparado mas ele vai dizer olha o que vocês conseguiram aqui com flores no meu país nos Estados Unidos da América só conseguimos debaixo de muito sangue derramado foram anos e anos de guerras para poder libertar os escravos vocês conhecem a história americana também quem não conhece tem notícia a confusão que foi Abraão um limpo que ele sofreu esse grande missionário também de Jesus então guerras em guerras e a gente fez o que? a independência da nação dominante o Brasil se tornou independente de Portugal teve sangue teve teve tiradentes o grande mártir da independência mas não houve guerras para isso quantos países do planeta vivem dezenas de anos de guerra para conquistar sua independência o Brasil conquistou o que? independência ou morte as margens do Ipiranga um gesto simbólico que Dom Pedro I alcança não é normal isso não é normal como é que um país vai deixar o outro se libertar assim fácil não e o Brasil alcança a independência praticamente sem sangue também sem violência a abolição dos escravos como nós comentamos e a transição da monarquia desculpa o nome a transição da monarquia para a república como é que o monarca que tem todo o poder que tem toda a dominação daquele país deixa acontecer a república suavemente sem nenhuma gota de sangue como é que isso acontece? em que país do mundo isso acontece? me digam é só depois de muita guerra muita confusão então o Brasil tem algo diferente com o nosso país tem uma interseção espiritual atuando em nossa pátria eu não tenho a menor dúvida disso porque só esses fenômenos já justificaria então a gente vai para a república por quê? porque Dom Pedro II era um espírito destacado por Jesus era o mesmo Longinus aquele soldado romano que não bastando o sofrimento do mestre já crucificado ele pega a lança e traspassa o corpo de Jesus e depois de muitos séculos já agora um espírito evoluído Jesus o convida eu preciso não ouvir o microfone com fone com fio por favor com fio sem fio eu tenho muita energia aí confuso tem que ser um meu filho não está gravando não? está carregado? está carregado? não não está do nada faça uma vibração pelo microfone mas é assim que daqui a pouco a gente vai ter um show maravilhoso aí tem que ter, essa coisa toda tem que ter esse aparato todo aqui claro um dia de festa, um dia de alegria de estar reunido com os amigos, então vejam a gente tem toda essa, eu estava falando aqui de longínios então o espírito já evoluído agora, depois de muitos séculos e Jesus o convida longínios eu tenho uma missão pra ti que se tu cumprires fielmente será tua redenção não precisará mais reencarnar neste planeta de expiação em provas e ele assume nasce como do Pedro II e esse monarca que até bem poucos anos atrás era considerado, era criticado pelos historiadores ele tem sido objeto de pesquisa atualmente e estão vendo que foi um grande estadista que o povo não tem noção da grandeza desse homem porque, é porque vocês não sabem dos detalhes mas Marechal Deodoro da Fonseca frequentava a casa de do Pedro II Floriano Peixoto aquela turma toda ali que o traiu ele foi traído pelos amigos que frequentava a sua casa a sua cozinha e ele percebendo a expiração do alto age com a resignação e ele vai e deixa dizem que foi o mais republicano de todos os republicanos era o próprio rei ele sabia que o Brasil estava na hora de se emancipar de avançar para a república então, vejam que tem uma programação que tem reencarnado claro que tem onde vem o trigo Jesus também deixa crescer o joio então, no Brasil não tem só missionários não, tem muita gente atrapalhada eu me incluo nessa parte do joio então, vem para cá ele deixa o joio e o trigo crescerem juntos porque se ele dissesse assim olha, fica só quem é bom aqui não ficava um então, ele diz assim não, olha não colhe agora não o joio porque o joio é uma planta que parece muito com trigo ela chama cisânia até o nome, né é discórdia então, essa planta quando é nova quando ela está crescendo se estiver junto do trigo você não sabe quem é joio não sabe quem é trigo então, por isso Jesus fala na parábola não, deixai-os crescer juntos porque se arrancardes o joio agora levareis convosco muito trigo jovem que está nascendo mas na época da colheita arrancai o joio porque dá para ver depois que cresce dá para saber quem é quem arrancai o joio aos molhos aos montes e o que a gente faz com a erva da linha com o capim na época de Jesus sobretudo não tinha herbicida queimava na fogueira então, ele fala que é necessário estar os dois juntos porque a gente aprende isso no livro dos espíritas que por os maus é útil porque os bons eles aprendem com o exemplo dos bons eles se melhoram é uma oportunidade de crescimento para os nossos irmãos que são mais atrapalhadinhos e para os bons é útil conviver com os maus que está lá no livro dos espíritos porque os maus lhes servem de prova eles são os nossos instrumentos de prova a gente não está no mundo de provas de avaliações de testes então, eles são o nosso instrumento de prova eles são os nossos professores particulares não é tão chique não é gente quem é o pessoal que é chique tem personal trainer então, vocês têm todos nós temos personal trainers espirituais não fala mais obsessor eu falei personal trainer espiritual que é mais chique não é às vezes a gente tem um personal trainer dentro de casa um marido uma esposa um filho temos para a gente desenvolver os músculos do amor da paciência do perdão da renúncia da fraternidade do carinho do perdão então, a gente está crescendo junto e aí agora já dá para ver um pouquinho mais quem é joio quem é trigo e já está acontecendo essa separação dos bodes das ovelhas do joio e do trigo que é essa transição planetária que já começou desde a época de Kardec lá no livro A Gênese no capítulo acho que é 28 ou 18 está dizendo que os tempos são chegados eles falam assim não dizemos mais que os tempos estão por vir não ainda estão chegando não os tempos são chegados já chegaram a época da transição começou lá traz em Kardec e aí esse processo vai avançando e a gente tem visto essa separação agora ainda tem muito joio é natural não é? vamos ver um pouquinho mais eu vou pedir agora acho que eu já vou pedir para mudar a gente também teve aí eu esqueci eu tenho que mudar aqui golpe militar teve confusão? teve muita confusão teve tortura mas não houve guerras a mudança do golpe para a democracia a abertura depois os diretas já eleições diretas também sem guerras depois hoje escândalos políticos muitíssimo graves e graças a Deus a gente não entrou no conflito armado porque a gente tem que orar e trabalhar porque a oração não é para ficar só rezando não pessoal a gente ora mas é para receber inspiração da espiritualidade superior para saber como agir porque a gente tem que agir porque a cada um segundo as suas obras ou Jesus diz a cada um segundo as suas rezas não a cada um segundo as suas obras então Jesus orava para saber a vontade do pai e agia então nós temos que agir nós temos que ser agora os pacificadores bem-aventurados os que promovem a paz os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus então nesse momento agora de tanta discórdia tanta recriminação de tanto pessimismo em que muitas vezes a população fica dividida é importante que os espíritas e os verdadeiros cristãos estejamos todos promovendo a paz a serenidade que se apurem os fatos que se não é responsabilize os culpados que se devolvam o que foi tomado equivocadamente que se mude claro quando for a transição vamos mudar mas não vamos aceitar guerra nem derramamento de sangue nos pais vamos promover a paz como a campanha da Federação Espírita Brasileira nos convida como é que é a campanha Regina façamos o bem promovendo a paz então é agindo é fazendo o bem o bem no falar no pensar a caridade que nós temos que fazer nas redes sociais então a gente tem essa grande caridade nesse momento grave neste país que tem a vocação tem o chamado mas missão não é garantia que não vai falhar muitos povos foram chamados para missões e falharam e aí tem a parábola dos vinhateiros homicidas que Jesus fala que o reino dos céus será tirado desse povo e dado para o outro onde produza frutos então se nós não aproveitarmos essa missão que o Brasil lhe foi confiada outorgada de ser o coração do mundo no sentido de levar fraternidade de levar espiritualidade para os outros países a todas as nações levar a doutrina espírita também que viseja aqui como em nenhum outro lugar do que que nasceram os maiores divulgadores do espiritismo como foi sobretudo Francisco Cândido Xavier eu não tenho a menor dúvida se Chico tivesse nascido na França a França era o maior país espírita do planeta mas ele nasce no Brasil 92 anos de uma vida de amor de caridade de humildade e de mediunidade com Jesus e aí os escândalos né vários escândalos que se viram para divulgar a doutrina espírita e aí de onde é que vem o Papa de agora do nosso irmão dos nossos vizinhos nossos irmãos argentinos o Papa vem da Argentina ele conhece ele já ouviu falar de espiritismo ele conhece quem está na Argentina conhece porque conhece o Brasil e no Brasil o espiritismo tem posse então a gente já leu estão dizendo aqui estão informando que ele já leu o livro dos espíritos deve ter lido porque aquele homem é abençoado então vou pedir para o Renato para a gente mudar para aquele slide agora Brasil coração do mundo do Sérgio Thyssen tá você coloca aí o slide é o número dois agora é isso a gente vai até meia noite né e meia Edna complementou aqui o pessoal esse material do do Sérgio tinha assim tem 194 slides ele me mandou uma versão compacta tem 100 slides aí eu saí cortando editando cortando cortando editando ficou mais alguma coisa a gente vai ter que falar aqui então vamos ver lá tá certo a missão espiritual do Brasil do seu povo então aqui é a capa antiga do livro essa aqui é a capa mais recente não é a publicação da Federação Espírita Brasileira então o Brasil de ontem 1938 o que aconteceu em 1938 quando Humberto de Campos publicou o livro naquela época o Brasil era muito atrasado nesses anos recentes agora que o Brasil cresceu muito tivemos uma época não é de novo crescimento como teve também na década de 70 quando o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do planeta quando o Brasil exporta muitos produtos quando o Brasil tem pré-sal quando o Brasil tem tantas riquezas e o Brasil tem a maior riqueza de todas que é a espiritualidade mas tem outra riqueza que não é valorizada ainda mas daqui a 50 anos vai ser mais do que o petróleo foi para nós que é o que? água otávica água doce Brasil é uma riqueza de todos os recursos que vocês imaginarem então o Brasil tem um papel também não só como celeiro de de bens de produção material e sobretudo a missão dele é espiritual mas falar isso em 1938 ninguém sabia foi mais um mais um o pessoal pegou faltou matar o Bairro de Campos por causa disso mas o mundo de então vivendo toda aquela confusão da época vocês lembram que a gente está às vésperas da segunda guerra de guerra mundial no dia 1º de setembro de 1939 a Alemanha nazista invade a Polônia e deflagra a maior guerra de todos os tempos o maior morticínio que o mundo já assistiu então os espíritos veem como que já para nos trazer um alento trazer um ânimo traz essa obra para nós não sabemos que quando fala coração coração é uma parte do corpo o corpo só que o coração não vive precisamos dos rins do fígado dos pulmões de tudo o coração é no sentido amplo de bombear de levar sangue levar a água viva que descer dentro da sede para tudo sempre que é o evangelho de Jesus a gente tem a solidariedade que é uma característica assim do Brasil e o que é que a espiritualidade deseja dos brasileiros vamos pensar nisso vamos pensar e em 1936 Baird de Campos publica Palavras do Infinito e depois Crônicas de Aleitúmulo em 1938 vem a obra esse aqui então é o imortal da Academia de Letras Baird de Campos está aqui os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições tradições então são os conhecimentos as lendas as crenças que existem no mundo espiritual que ele habita ele habita esse trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno diz Emmanuel no prefácio vamos ler alguns sinais o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais povos do planeta mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e uma fé raciocinada uma fé o que? raciocinada então é do Evangelho é a maior nação católica do planeta é é onde as igrejas pentecostais neopentecostais crescem a olhos vistos e onde se implantam igrejas diminui violência doméstica diminui drogadição diminui tráfico de drogas diminui prostituição eles estão fazendo um trabalho maravilhoso estão fazendo mais caridade do que nós estão pregando mais o Evangelho do que nós mil vezes mais tem cadeias de televisão de rádio a gente tem quando muito um programa de meia hora uma vez por semana nos sábados de 13h às 13h30 numa TV que ninguém conhece uma TV Rede Brasil e o Carlos Campetti que é diretor da Federação Estrela Brasileira um dos coordenadores do programa de Nazareno se a gente for arrumar um patrocínio de 1500 reais por semana a gente vai ter que cancelar a exibição do programa entre dois morros porque não temos dinheiro para matar nós somos quem tem maior renda per capita entre todas as religiões religião no sentido amplo da palavra somos os mais ricos de todos os religiosos somos os que tem mais anos de escolaridade é onde tem mais formados graduados pós-graduados doutores pós-doutorados é no Espiritismo e ninguém ajuda financeiramente as suas instituições as federações não tem dinheiro a gente vive numa luta danada quando Kardec no livro dos médiuns capítulo 30 apresenta o estatuto da sociedade parisiense de estudos espíritas que é um modelo para todos os outros centros espíritas do planeta e lá está lá no estatuto no artigo 15 que para se proverem as despesas da sociedade os sócios titulares aqueles que tinham direito a voto deverão colaborar com 24 francos por ano os associados livres que eram aqueles que só frequentavam que não tinham direito a voto 20 francos por ano e para o ingresso na sociedade parisiense de estudos espíritas para você entrar na sociedade você tinha que pagar uma joia como se fosse um clube você tinha que ter uma matrícula de 10 francos você sair e você era devolvida a matrícula a joia então Kardec recomenda que todos nós sejamos sócios colaboradores das nossas casas espíritas os que votam e os frequentadores e a gente vai ver um percentual muito pequeno que faz isso ainda por que meus amigos por que que a gente não ajuda mais a gente a gente podia fazer tanto com mais recursos quantas vidas poderiam ser salvas quantos meus amigos buscando suicídio como eu um dia desde criança queria me suicidar e depois de adulto depois de um quebra-feira só não tirei minha própria vida porque conheci a doutrina espírito quantas mães com a vida desgraçada porque um filhinho querido é arrebatado pelas garras da morte e ela não compreende que ele foi na verdade libertado do mundo de expiação de purificação e de provas obrigada então a gente ter consciência quantos abortos poderiam ser evitados não é? se a gente divulgasse a doutrina espírita quantos crimes poderiam ser evitados quanta corrupção poderia acabar se as pessoas conhecessem o espiritismo e nós estamos com tesouro nas mãos e colocando debaixo do alqueiro debaixo da cobertura como se fosse uma vasilha que eles tinham na época em vez de colocar no velador para que ilumine toda a casa bem alto nós temos recurso e não ajudamos é assim que a gente quer colaborar com a pátria do evangelho então a gente tem que fazer mais Kardec pede para ter um artigo uma coluna no principal jornal em circulação da época a gente não tem nem isso a gente faz o que foi que Jesus mais fez aqui na terra vocês sabem quais foram as palavras que Jesus mais falou três palavras reino dos céus reino de Deus o que ele mais falou foi do reino dos céus ele curou o Corpus curou ajudou o Corpus ajudou mas o que ele mais fez foi pregar divulgar o evangelho o que que Paulo mais faz divulgar o evangelho o que que Kardec faz organizar a informação e em primeiro de janeiro de 1858 logo depois de o livro dos espíritos ele começa a divulgação maior que a gente teve na França que foi a revista espírita durante 12 anos este homem sozinho com o seu próprio dinheiro lançou todos os meses sem faltar um mês sequer uma revista falando dos fatos atuais e divulgando a doutrina espírita qual foi a missão de Chico Xavier? qual era a missão de Chico Xavier? a divulgação pelo livro 499 livros até agora catalogados da sua labra mediúnica fora 300 sobre ele 300 biografias sobre Chico Xavier então o que ele mais fez foi divulgar a vaga divulgar a doutrina espírita e a gente a maior dificuldade do mundo para fazer a divulgação vamos colaborar com o Brasil quantos quantos sofrimentos quantas pessoas com mediunidade torturada eu conheço palestrantes escritores espíritas e palestrantes e escritores maravilhosos e ele me disse Nazareno eu fiquei 10 anos internado no hospital psiquiátrico com diagnóstico de esquizofrenia porque via os espíritos escutava os espíritos e não entendia quanta gente sofrendo por causa disso quanta claridade nós podíamos levar para o mundo se nós ajudássemos mais então vamos ajudar mais vamos nos associar a nossa casa espírita vamos nos associar a nossa federativa eu sou sócio da federação espírita do DF que é filiado da FEB sou sócio da minha casa espírita que é a comunhão espírita do Brasil sou sócio da federação espírita brasileira também ajudo a tv FEB a febtv.com.br lá tem o clube do DVD você recebe um DVD todo mês maravilhoso na sua casa um valor módico ajudo lá os amigos da Boa Nova da Rede Mundo Maior que faz quando tem filme espírita eu ajudo ajudo o movimento Brasil sem aborto ajudo o Fraternidade sem Fronteiras o Médicos sem Fronteiras ajudo um pouquinho a Unicef as crianças lá vítimas da guerra ajuda o Instituto Vida Bezerra de Menezes que tem um trabalho com gestantes carentes e é um dos patrocinadores também do movimento Brasil sem aborto tem mais um lazinho lá de crianças que a gente ajuda o Chico Xavier e se eu somar tudo isso não dá 10% do meu salário e os nossos irmãos protestantes pentecostais dão 10% do salário bruto deles se vendeu a casa ganhou tantos mil reais eles dão 10% da renda bruta para a igreja e aí estão divulgando o Evangelho então está sendo Brasil coração no mundo pátria do Evangelho interpretado pela teologia pela doutrina dos irmãos pentecostais por enquanto as pessoas não conhecem se você vai lá para os Estados Unidos vai para qualquer lugar da Europa a pessoa pergunta sua religião você diz que ela é espírita a pessoa não sabe o que é de volta tem que dizer não é uma religião da natureza das leis naturais que está certa não está errada porque a pessoa não sabe não sabe quem é Allan Kardec a minha esposa nunca tinha ouvido falar de espiritismo a minha esposa quando eu a conheci nunca tinha ouvido falar de espiritismo tinha de falar de Chico Xavier mas Chico Xavier é um médico não sabia o que era de espiritismo então nós os espíritas temos que fazer algo mais que fazer de especial a gente agora criticar os nossos irmãos protestantes a gente sabe não ah mas o pastor a gente tem inveja deles deve ser inveja porque o que era errado eram as indulgências que a gente vendeu no passado a salvação a gente vendia a salvação as preces pagas isso aí era errado até essa doutrina da prosperidade que eles falam isso é errado dizer que se você der dinheiro para a igreja Deus vai lhe dar dinheiro vai lhe dar o seu carro se você der seu carro Deus vai lhe dar não sei quantos carros se você der aceitar Jesus Ele vai curar todas as suas doenças seu marido vai virar um santo sua sogra vai virar um anjo sua nora vai virar uma santinha mas pastor mas pastor não fiquei curado não dessa doença é porque você não tem fé isso aí é errado essa interpretação está equivocada porque Jesus falou aquele que quiser me seguir vem após mim renuncia a si mesmo tome a sua cruz tome a sua cruz vem e segue Ele não disse me dê a sua cruz me dê a sua cruz que eu vou carregar para vocês não vai ter mais cruz nenhuma é isso que ele falou porque nós precisamos dos desafios evolutivos para a gente evoluir senão a gente não evolui a gente se acomoda estaciona as provas são oportunidades de crescimento com esse peito então terra do evangelho é a terra da cruz é a terra de redenção aí o pessoal acha que então o Brasil tem que ser um país de primeiro mundo não é um país de primeiro mundo e também não tem não é de imediato essa condição o problema é que a gente a gente compara o Brasil com quem? quantos países tem no planeta vocês sabem? eu não lembro do número não mas são mais de 300 países a gente compara o Brasil com quem? com os Estados Unidos com a Alemanha com a Dinamarca com a Noruega com a Suíça com a França com a Itália por que você não compara com o resto? compara com os outros países lá da África subsaariana com a Índia a Índia pronto aí no Brasil e a Índia são tamanhos parecidos o que tem de pobreza na Índia eu tive lá na Índia e um país também um povo pacífico também tem pobreza mas não tem a criminalidade que a gente tem aqui no Brasil então vamos avançar então o problema é que a gente compara o Brasil com os top os top top do mundo você comparar com a média o Brasil está acima da média o Brasil está muito acima da média e com muita condição de crescer muito mais de ser muito mais mas não é isso terra do Evangelho significa terra de redenção é onde vai ter a cruz a cruz é para Jesus é para a terra o símbolo da redenção infelizmente a gente precisa da cruz porque somos espíritos orgulhosos egoístas extremamente inteligentes vaidosos intelectualmente eu fui ateu durante 12 anos quando encarnei aqui na terra dos 12 ao 24 dizer não Deus não existe aí claro que a gente precisa do remédio amargo da dor da quebra financeira perder completamente todo o nosso patrimônio sofrer muito uma depressão bipolar se abater sobre mim como nunca houver acontecido antes para poder tirar um pouquinho da cegueira espiritual das escamas como o Saulo um dia teve nos seus olhos então ainda precisamos da amiga dor vamos ver o que é que fala não é sobre esse assunto se Grécia e a Roma já tiveram sua época a França a Inglaterra também o Brasil também vai ter seu momento diz o Beste mas aí tem aqui o índice do livro então teu coração no momento do Evangelho os degredados missionários escravos ele vai contar a história do Brasil toda as bandeiras o movimento nativista o tempo dos vice-reis o Marquês de Pombal o Jesuíta a Inconfidência Mineira a Revolução Francesa Dom João VI no Brasil a Independência Dom Pedro II o fim do Primeiro Reinado Bezerra de Menezes a obra de Ismael a Regência em segundo reinado Guerra do Paraguai o Movimento Abolucionista a República a Federação Estadar Brasileira e o Espiritismo no Brasil aí tem gente que critica esse livro também porque ele puxa um pouquinho a sardinha para a Federação Estadar Brasileira porque ele fala que a gente deveria estar unido debaixo de uma instituição e na época os Espíritos dizem que é a Federação Estadar Brasileira meus amigos a gente é tão atrapalhadinho que se tiver pelo menos um Espírito dizendo assim olha atenda aqui uma instituição atenda aqui essa instituição foi um Espírito como Berto de Campos Emmanuel pela mediunidade um médium como ninguém jamais houvera visto anjos um médium que a humildade dele o seu amor e a sua caridade ultrapassavam todos os limites e ele vem dar todo o apoio o aval a uma instituição era para que esta instituição recebesse pelo menos o mínimo de atenção nossa de respeito então a gente eu analiso tudo de acordo com os frutos pelos frutos os conhecereis é assim que Jesus ensina esse fruto é bom promover a união dos Espíritas debaixo da bandeira Deus Cristo e caridade para mim é um fruto maravilhoso precisamos estar unidos porque somos no meio Espírito no movimento Espírito o que tem de confusão então quando a gente analisa os Espíritos convidando a gente para se unir aí tem gente então esse fruto para mim é bom eu assino embaixo eu quero esse fruto eu quero que a gente tente se não está boa vamos ajudar quem quer ajudar não critica se oferece para fazer melhor vamos lá vamos ajudar é assim que a gente tem que fazer não é criticar é muito fácil ficar criticando mas quem vai oferecer lá dá tapa a cara então vamos lá fazer é difícil eu não faria melhor e somos humanos vamos errar é claro é natural mas vamos errar que acerta a libra vai acertando devagarinho não vamos inspirar da conduta dos dirigentes da nossa casa espírita das federativas da federação brasileira conduta de espíritos porque eles não são nós não somos a gente vai se equivocar como é extremamente natural agora a gente precisa dos amigos para orientando para ajudando não para ficar criticando em pouco chama teu irmão em particular se ele te ouvir terás que eu em teu irmão se ele não te ouvir chamam algumas testemunhas um pequeno grupo para só depois então é que Jesus se ele não ouvir trato com um gentil não convida mais para falar na sinagoga para falar na sinagoga tinha que ser judeus gentis não podiam falar na sinagoga então o convite para a união que esse livro promove não é? então ele vai dizer que não só os indivíduos tem missões mas também os povos vamos avançando vamos correr tem esse livro que o doutor Sérgio Tisse recomenda no espiritual que se acredita ter sido Pascal também publicação da Federação Brasileira pelo Médio Hernani Santana tá Universo e Vida vai achar essa capa mais nova desculpe às vezes eu passo aqui e não passo lá essa capa mais nova tá também ele vai trazer muitas informações tem vários slides sobre o livro eu tinha que cortar por causa do tempo tá mas ele vai trazer então vários momentos então os momentos da divã de civilações como o povo hebreu teve sua época como em Roma também nós tivemos a oportunidade do cristianismo aproveitar toda aquela estrutura que estava expandida por várias partes do planeta mas Roma também falha né vamos ver embriagada de ódio sob Nero perseguindo os cristãos a França com os insuclopedistas não é vamos ter em Voltaire Liderot Montesquieu promovido todo esse o inuminismo e posteriormente a Revolução Francesa que não precisava ter os excessos que a gente teve não precisava ter e aí a parábola das vinhadeiras por isso nos afirma que o reino de Deus será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos então imagina se tira a missão do Brasil e tem uma rivalidade boba que existe não é mas dá para os nossos irmãos argentinos imagina como é que o povo brasileiro ia ficar então vamos avançando vamos avançando então já o Bairro de Camos fala que Deus transportou a árvore magnânica do seu evangelho para da planestina para o Brasil então quando ele fala a árvore são as raízes que ali tem lá desde a época antes de Jesus os profetas então vem Iléu avô de Gamaliel que foi mestre de Saulo ele vem como Elil é o nome que ele se apresenta no livro nome árabe inclusive ele prefere essa grafia e vai reencarnar como do infante de Sagres em Portugal para fazer aquela grande transformação em fundar a escola de Sagres para que o Brasil avançasse na nação então a gente tem realmente a árvore grandes missionários lá do judaimismo e Haroldo chama a atenção que todos os navegadores Cristóvão Colombo era judeu Pedro Alvarez Cabral judeu toda a equipe de Cabral era de judeus será que era por acaso será que não eram pessoas lá da raiz que estavam vindo agora para transplantar o tronco é o evangelho e a copa da árvore é a doutrina espírita e vamos ver então que essas dificuldades que a gente vê levantam dúvidas mas brasileiros tem a índole pacífica tem tem muitos homicídios tem é porque tem o joio misturado mas o povo brasileiro não é um povo pacífico é um povo fraterno calma porque basta ver tudo o que aconteceu sem guerras não é provas e expiações desde os tempos coloniais moldaram livros o caráter acentuada religiosidade nem sempre encontrado os demais povos eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia eu não sei se vocês sabem mas nós os cearense nós temos um plano de dominar o planeta então onde você for tem cearense pessoal você vai para a Europa as igrejas estão abandonadas eles aproveitam as igrejas para fazer apresentações de orquestras sinfônicas de música porque missa mesmo o povo não vai não tem a religião é coisa considerada ultrapassada lá é quase todo mundo materialista aí está lá a Islândia disse que acabou com a síndrome de Down acabou zerou a síndrome de Down naquele país sabe por quê? porque 100% das crianças que nascem queriam nascer com síndrome de Down são abortadas e a Dinamarca disse que vai também vai conseguir essa marca vai zerar essa marca todas as crianças vão ser mortas elas não vão ter mais o direito de nascer e aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal está com duas ações uma agora mais recente que tem uma que era para as crianças as mulheres com zika vírus mesmo que só 1% das crianças desenvolvam microcefalia acabou a emergência de zika no Brasil o Ministério da Saúde declarou praticamente acabou aquela epidemia que ela está tendo de zika e aí o Supremo vai dizer não, olha se a mulher teve zika mesmo que a gente só descubra a microcefalia no quinto mês de gestação quando a criança já está toda formada é o aborto tardio perigosíssimo para a mulher eles querem legalizar o aborto nesse caso mas não bastasse isso um partido um partido político entrou com a ação pedindo que libere completamente o aborto a matança de crianças indefensas até a 12ª semana de gestação então não é não é mais errado não pode fazer pode matar a gente vai inclusive patrocinar vamos pagar em vez de as crianças não conseguem nascer no Brasil porque não tem lugar criança com paralisia cerebral porque não tem leito você vira um dia desse que jogaram uma criança dentro do balde um recém-nascido dentro de um balde de um balde grande por que? porque lá era para é uma UTI que era para nascer era para ter 6 partes ao mesmo tempo e aconteciam 15 não tem lugar para nascer mas nós vamos ter que arrumar um jeito arrumar um lugar para tirarmos as vidas das crianças então a gente tem esses desafios somos chamados para mudar para divulgar aí temos aí o Instituto Vida aqui em Pernambuco temos lá em Brasília temos o Movimento Brasil Sem Aborto as marchas vamos ter agora dia 30 de maio uma terça-feira à tarde às 14 horas lá em Brasília mas está tendo em todas as cidades do Brasil aqui eu não sei o dia exato mas já houve mas parece que vai ter mais alguns atos também procurem se informar depois e ali a gente vai protestar para que o Supremo Tribunal Federal não usurpe a competência legislativa que é do Congresso Nacional é do Legislativo não é juiz do Supremo não é para legislar e os maiores pesquisadores cientistas doutores de direito defendem que isso está errado que isso não pode e aí a gente está vendo acontecer o que aconteceu na América há 40 anos atrás eles conseguem legalizar o aborto lá pela Suprema Corte e nós vamos deixar acontecer isso na Pátria do Evangelho ah Nazareno eu sou contra o aborto mas eu sou contra o aborto da legalização porque morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil é mentira é propaganda nazista que é divulgada por quem ganha dinheiro financiado por várias fundações e pela Planetary além do governo americano que parou felizmente parou e outros países mentira não morrem morrem 12 por ano essa é a estatística que a gente tem de aborto clandestino agora eu conheço um jovem daqui de Recife conheci um jovem que tinha feito 11 abortos já então a gente tem que estudar o assunto porque Chico Xavier falou sobre esse assunto Chico Xavier falou sobre legalização do aborto eu vou botar aqui o slide eu não sei se o Renato tem como abrir lá só pra gente encerrar eu queria falar desse assunto só pra gente encerrar não podemos estar falando de um braço e um coração do mundo e deixar esse assunto de lado não é? então tá aqui se ele puder mudar aqui o projetor pro meu computador não é nada eu vou mostrar só aqui a fala da linha de Chico Xavier pedir a vocês dois minutinhos pra gente mostrar aqui que é que Chico Xavier não é Nazareno feitosa não é Chico Xavier falando que a maior violência que existe é o aborto agora tá aqui o Renato vai contar aqui pra gente vai ver só nessa tela aqui olha aqui perguntaram a Chico sobre legalização não foi sobre aborto não foi sobre legalização estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto qual sua opinião? vamos ver o que foi que ele disse legalização tá? o aborto é sempre lamentável porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave compreensível e humanitária porque que havemos de criar a matança de crianças indefesas crianças indefesas é a maior violência é a mais cruel de todas mas a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados a gente abortou podemos gestar podemos adotar uma criança podemos ajudar uma briga de crianças carentes podemos adotar emocionalmente visitar uma vez por vez lá as criancinhas dar amor e orientação que é o que elas pedem elas não precisam de dinheiro elas não precisam de amor e de orientação porque que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas isto é um delito muito grave perante a providência divina porque a vida não nos pertence sim ao poder de dinheiro olha Chico que tinha todo o dedo todo o cuidado para falar de uma coisa num aborto ele não tegiversava ele dizia isso é um delito é um crime muito grave perante a providência divina porque a vida não nos pertence sim ao poder divino se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças o que achamos muito justo seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica porque gera sequelas psicológicas psiquiátricas orgânicas e espirituais a gente sabe disso para ninguém se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto legal e falou o que? legalizar e quando legaliza estimula triplica o número só não aumenta mais porque o número antes era mentiroso eles multiplicam por 10% para poder sensibilizar a população e o povo legalizar diziam que eram 30 mil abortos no Uruguai quando legalizaram deu quanto? 3 mil 10% do que eles diziam agora todo ano não aumenta e sabe por que não aumenta mais? porque a gente está fazendo um aborto usando a pílula do dia seguinte que também é normalmente normalmente ela é abortiva por isso que não aumenta mais porque está usando a pílula do dia seguinte está fazendo mais aborto aliás o que antes e a intenção é abortiva a intenção é o que importa por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados deste século nós inclusive Chico Xavier não estaríamos vivos então Chico Xavier Emmanuel está no livro entender conversando editora do instituto de fusão espírita de Araras então Chico Xavier falou sobre o assunto então meus amigos a gente teria muito o que falar eu vou aguardar as perguntas de vocês para que a gente possa avançar um pouco mais a gente vai ter um intervalozinho agora está certo? e antes de vocês saírem eu queria dar um recadinho rápido o cerimonial também tem uns avisos não tem? o cerimonial tem uns avisos então aguardem 5 minutinhos por favor o cerimonial tem uns avisos e aí